O encontro para discutir e fomentar ideias e ações dentro de um contexto político e econômico visando novos rumos para o país. Desafio para empreendedores que enfrentam as dificuldades diante das grandes mudanças. Este é o objetivo da quinta edição do Fórum Liberdade e Democracia que este ano vem com o tema valores que constroem instituições duradouras. Nós entendemos que aquilo que permite que você tenha um arranjo, um ambiente econômico que permite as empresas prosperarem, os consumidores consumirem, o governo ter contas ajustadas e por aí vai são valores que devem ser debatidos e internalizados nas instituições, nas organizações e isso permite com que os indivíduos e a sociedade como um todo façam negócios, façam trocas que eles possam trabalhar de uma forma tranquila para conseguir prosperar. Na vida social brasileira se tem um déficit é justamente um déficit de liderança. Nós precisamos formar novas lideranças. Esperamos que a economia continue um nível de recuperação, recuperar o emprego para chegar a essa recuperação na vida das famílias, das pessoas e aí a gente tem um pouco de racionalidade para construir um movimento em torno de uma agenda correta para o país. O que é uma agenda correta para o país? É uma agenda que modernize o nosso país, que dê competitividade ao país. Quem também esteve presente no evento, promovido pelo Instituto Líderes do Amanhã, foi o presidente do Banco Central, Ilan Goldfar. O cenário tem sido favorável aos países emergentes e ao Brasil, em particular. Recentemente tem tido um pouco mais de pressão sobre as condições franceses nas economias avançadas, mas de uma forma geral ainda apetite ao risco em relação às economias emergentes. proporcionalmente no ambiente, um que seriam para os mercados ativos. Eu acho que no Brasil, nossa situação econômica apresentou alguns avanços. Primeiro, a queda da inflação. Segundo, a queda da taxa de juros. E terceiro, a recuperação da economia brasileira. E terceiro, a queda da taxa de juros.